Item de número 8, processo 48.500.005588, 2013-14, trata do pedido de reconsideração interposto pela Vento dos Guarazum Energias Renováveis SA, em face do despacho número 1844-2016, que indeferiu o pedido de alteração do cronograma de implantação da Central Geradora Eólica Ventos de Guarazum. Relator, diretor José Jirosa Júnior. Em 12 de 7 de 16, por ocasião da 25ª Reunião Público Ordinária da ANEL, a diretoria decidiu unanimemente indeferir o pedido de alteração do cronograma de implantação da EOL Guaraum. A decisão foi substanciada no despacho 1844-16. Em 1 de agosto de 16, a Vento dos Guarazum Energias Renováveis apresentou o pedido de consideração em face ao despacho 1844, que indeferiu o pleito da concessionária. Em 8 de agosto daquele mesmo ano, fui sorteado de diretor relator, é o relatório, a Procuradoria já se manifestou. Então, o traço de pedido de consideração interposto pela Vento dos Guarazum Energias Renováveis, em face ao despacho 1844, que indeferiu o pedido de alteração do cronograma da EOL Ventos dos Guaraum. E, de início, cumpre registrar que o pedido de consideração protocolado pela Vento dos Guarazum preenche os pressupostos de admissibilidade. E o pedido de consideração apresentada pela recorrente tem sua fundamentação baseada na duração da aprovação das alterações das características técnicas por ela solicitada. Assim, informa-se que a fundamentação será subdividida em duas subseções correspondente à análise do argumento originalmente trazido aos autos no recurso e, posteriormente, complementados no pedido de consideração, relativas às alterações das características técnicas e ao pedido de excludência de responsabilidade nos atrasos do cronograma. Quanto à demora da autorização das alterações de características técnicas, o agente solicita que seja reconhecido 90 dias de excludência de responsabilidade de suas obrigações setoriais em face à demora do Poder Concedente em se manifestar definitivamente sobre o seu pleito de alteração de características técnicas. Segundo a recorrente, em seu pedido de consideração, a decisão da ANEL foi omissa em relação aos fatos narrados ao pedido de excludência de responsabilidade e no pedido de providência cautelar, que, uma vez corretamente apreciado e interpretado, conduziriam à reconsideração do referido despacho. A recorrente argumentou que a decisão recorrida fez uma análise singela e superficial dos temas postos e que o enfrentamento de determinados fatos e fundamentos apresentados foi deficiente, pois omitiu-se em relação ao movimento tempestivo das solicitações da SCG e que tangenciou o enfrentamento do atraso imputado ao Poder Público. Adicionalmente, alegou que o referido conjunto de atrasos, dependente de si, dependiu que a usina entrasse em operação no momento que estava concluído fisicamente. Isto é, em janeiro de 2016. Por fim, a autorizada destacou que atuou de forma diligente e adequada, não podendo, assim, assumir a responsabilidade e o risco pelo fato terceiro com o qual não contribuiu. Sobre as alegações apresentadas pela recorrente, cumpre observar inicialmente que, conforme já expressa no voto condutor do despacho de 1844, somente após o encaminhamento de todos os documentos necessários, é possível finalizar a análise desses pleitos, que passaram a ser feitas de forma simultânea através do Sistema de Alteração de Características Técnicas Integrado, o ACAT, por força da Portaria 132 de 2013, que determinou que a competência para utilizar modificações dos projetos habilitados no leilão é do MMA, após instrução pela ANEL e manifestação da EPE. Existe que o leilão de energia de número 9 de 13 a 3 foi realizado em 18 de novembro de 13, data esta, posterior à emissão da Portaria 132. Portanto, era de conhecimento prévio do recorrente que a solicitação de eventuais alterações nas características Técnicas implicaram em alterações de garantia física, de capacidade instalada e de localização da central geradora deveriam ser feitas à ANEL, que iria instruir o processo para a decisão do MMA. Ainda, a Portaria 132 deixa claro que o MMA poderia consultar a EPE a respeito das solicitações. Sobre o Sistema ACATI, destaca-se que a sua implementação à luz da referida portaria é que permitiu à ANEL desse maior agilidade no processo de solicitação de alteração de características Técnicas do surpreendimento, inclusive no presente caso, conforme será demonstrado na sequência. Mas ressalta-se que toda a documentação necessária para a alteração deve estar completa. Por oportuno, registro que, diferentemente do afirmado pelo recorrente em seu pedido de reconsideração, de que toda a documentação já estava completada em julho de 2014, o pedido de alteração de características TEDAE ao vento do Guará 1, protocolado em ANEL em 22 de julho de 2014, apresentou somente parte da documentação necessária, o qual foi complementado entre os meses de setembro de 2015 e dezembro de 2015, sendo concluído apenas em 17 de dezembro de 2015. Portanto, 543 dias após ter protocolado a solicitação, conforme destacou o voto condutor do despacho de 1844. Em 11 de março de 2016, após o MMO autorizar as alterações solicitadas, a ECG concluiu a análise e autorizou a alteração das características da EOL vento do Guará. Conforme a análise da ECG, o descontado tem que a própria interessada, que despendeu 543 dias para a complementação do documento, a ANEL demandou 85 dias para concluir a instrução do pleito referente à EOL vento do Guará. Prazo inferior estabelecido no artigo 37 da norma organizacional nº 1 da ANEL, que prevê que a análise deve ser realizada dentro do período de 90 dias, antes de encaminhar o processo para a manifestação do MMO. Não havendo assim demorado, sinalizado no período de reconsideração pela mensagem eletrônica que informava sobre o posicionamento da EPE no presente caso. E o que significa que o tempo incorrido de complementação de informações gerou um atraso de mais de 18 meses no processo. Nota-se também que ao ingressar com o pedido de alteração do cronograma, a hora em análise os agentes tinham a pendência de documentos documentais a atender. Concluiu assim que a recorrente não foi dirigente nem proativa nesse processo. Pelo contrário, foi totalmente morosa em apresentar todos os documentos necessários para alterações técnicas da EOL vento do Guará 1. Ademais, a ECG, o voto condutor do despacho de 1844, não constataram nexo de causalidade entre os prazos expendidos pela MME para autorizar a autorização de características técnicas e o atraso da implantação dos empreendimentos, para afastar a responsabilidade do interessado quanto ao descobrimento do CCAR. Portanto, os argumentos trazidos ao processo não merecem ser acolhidos como excludente de responsabilidade e mantém a decisão recorrida. Quanto à excludente de responsabilidade, não atraso do cronograma, e em seu pedido de consideração, ele solicitou novamente o período excludente de responsabilidade devido à demora na aprovação das alterações e características técnicas por Pardanel, EPE e Ministério, e também a demora do parecer de acesso ao INES. Entretanto, a ECG não considera que a alegação seja procedente, haja visto, atribuir toda a responsabilidade pelo atraso verificado somente ao Poder Público é subverter o carácter bilateral da relação jurídica existente entre o outorgado e o Poder Concedente. Ressalta-se, ainda que a celebração do CCAR fez com que o interessado, assumisse a responsabilidade pela implantação e entrega de energia comercializada no termos contratados, inclusive assumindo riscos financeiros pelos eventuais atrasos de início de operação comercial dos empreendimentos. Em sua análise, a ECG enfatizou que existem riscos assumidos pelos agentes que se propõem a atuar como produtores independentes, os quais aumentam quando os agentes solicitam alterações de características técnicas. No entendimento da área, admitir a responsabilidade atribuída somente ao Poder Público por eventuais atrasos decorrentes de ações compreendidas pelos agentes seria inverter o carácter da relação jurídica existente entre o outorgado e o Poder Concedente. Completa a área que, em nenhuma relação jurídica com essas características, é permitido que alguém se eximir de responsabilidade quando se tenha contribuído para a ocorrência do evento, não estando em dia com as suas obrigações. Assim, se o Poder Público atrasar na emissão de atos de sua responsabilidade, mas o outorgado também não tiver observado os prazos que lhe cabiam atender, não há fundamento para exclusão de responsabilidade por conta do atraso do Poder Público. Isso se deve por uma noção de que quem não está em dia com as suas obrigações não pode se beneficiar de eventual comportamento de sua contraparte. Em consonância a esse entendimento, verifique-se que o edital do leilão 9, do item 14.3, define a responsabilidade do gerador para construir o impedimento de acordo com as condições do edital e da respectiva autorização conforme transcrição apresentada a seguir, que é de responsabilidade exclusiva das autorizadas à construção integral do empreendimento de acordo com as condições desse edital e respectiva autorizações. Mais adiante, o item 14.13 do edital prevê que pode haver alterações de características técnicas por solicitação do autorizado ou da administração pública, conforme colacionado abaixo. Se a autorização fosse solicitada pela administração pública, sem dúvida, seus efeitos não poderiam ser imputados ou autorizados. Mas a discussão aqui cuida da alteração de características técnicas solicitadas pelo autorizado com o objetivo de aperfeiçoar seu projeto. O edital não define prazo para análise dos pedidos de alteração de características técnicas. Fica daí subentendido que esse pedido é feito por conta e risco do agente. Não se pode alocar ao consumidor um risco que foi assumido pelo interessado, independente se a competência da análise do pedido é da ANEL, do MME ou do NS, no caso específico de parecer de acesso. Dessa forma, se o agente entende que há forma de minimizar seu projeto, otimizar seu projeto, e o edital lhe faculta solicitar essa alteração, então a ele compete avaliar os benefícios e os riscos envolvidos, dado que o edital não transfere esse risco ao consumidor. Adicionalmente, a recorrente alegra que o impedimento ao início de operação ocorreu por causas não imputáveis a ela e destacou a decisão da ANEL, na qual julgou que o agente de geração não teria dado causa à demora no processo de aprovação das alterações e características técnicas. Portanto, deveria ser isentada obrigações. A respeito da referida decisão, culpo esclarecer que o caso em tela é totalmente diferente do relatado pela recorrente, pois no caso apresentado está caracterizado o atraso da administração pública, diferente do caso em tela, no qual a administração pública foi diligente em cumprir suas obrigações. No presente caso, a ANEL demandou 85 dias para concluir a instrução no preto, isso após a apresentação de toda a documentação necessária pela recorrente, que dispendeu 543 dias. constata-se, então, que a decisão exarada no voto condutor do espaço 1844-16 foi realizada após detida a instrução técnica elaborada pela unidade organizacional da agência. Assim, julga-se que, ao contrário do que defendeu a recorrente, a ANEL não foi em singela nem superficial. Por fim, em relação à carta número 716, juntada ao presente processo, na qual apresenta recursos administrativos da recorrente contra a decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, que aplicou a penalidade de multa por insuficiência de laço na EOL Vento dos Guará 1, informa-se que esse recurso será analisado no âmbito do processo específico da ANEL. Pelo exposto, julgo que tanto a SCG quanto o voto condutor do espaço 1844 concluíram corretamente que o preto de alteração do cronograma de implantação da EOL Vento dos Guará 1 não deve ser acatado. Então, diante do exposto do que consta o processo em tela, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Vento dos Guará as energias renováveis em face do espaço 1844 de julho de 2016, que referiu o pedido de alteração de cronograma de implantação da central geradora eólica EOL Vento dos Guará 1 e no mero negar de provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Vento dos Guará as energias renováveis em face do despacho 1844 de 12 de julho de 2016, que interferiu o pedido de alteração do cronograma de implantação da central geradora eólica Vento dos Guará 1 e no mero negar de provimento. Próximo.